Música Gente, o que vocês vão fazer hoje? O que vocês vão fazer agora? É, hoje é o dia... Hoje é Páscoa, né? Fui na sua cadeirinha, você viu que tem na sua cadeirinha? Vai lá! Põe a mão lá na cadeirinha. Música Achou! Tem mais! Tem mais, tem mais! Põe no bolso, tem mais! Tá na sala, tudo na sala. Não, a gente vai comer depois. O coelhinho deixou mais chocolate pra vocês, deixa eu segurar pra vocês. Agora, tem um chocolate, assim ó, olha ali, olha ali. O chocolate tá no lugar que a gente faz assim, ó. Onde que a gente faz assim? Ui, é, 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 é o coelhinho. Não, aqui na sala. O que é que tem pra fazer isso? Volta com ele. Não, aqui na sala, cada um pouco. A gente fica mais difícil pra pular logo ele. 1, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O coelhinho escondeu no meio das pecinhas de montar. O coelhinho escondeu no meio das pecinhas de montar. O coelhinho escondeu no meio das pecinhas de montar. O coelhinho escondeu no meio das pecinhas de montar. Legenda Adriana Zanotto